Olá meninos e meninas, tudo bom? Mais uma aula aí de Geografia, certo? Quem está aqui é o professor Douglas, o professor de Geografia do nosso curso. Eu sou um homem de 1,75m, tenho barba curta, cabelo também curto e uso um óculos de hastes largas. Então esse que eu descrevi aí para você sou eu. Olha lá, todo início de aula, tu já sabe, nós já estamos na nossa aula 26 e ali já estão os meus contatos. O Instagram, o meu e-mail, tu tem alguma dificuldade, tu quer esclarecer alguma dúvida, entra em contato, marca lá no Instagram, certo? Para a gente poder saber, dar resolução aí para o teu problema, tá, gurizada? Não vai para a prova com dúvida, tenta sanar, tenta entender o que é os conteúdos, a forma que ele é exigido nas provas, tá? Então todo início de aula, tu já sabe, estão ali os meus contatos. O que nós vamos ver hoje? Olha só, o que nós vamos ver? Tensões geopolíticas no Oriente Médio. Essa região aí do nosso planeta, né, é uma zona, é uma região, é um território complexo demais, né? E aí nós vamos ver quais são essas tensões aí que podem cair, podem ser objeto de alguma das nossas questões aí do Enem, tá? Vamos entrar então aqui já em uma. Gurizada, primeiro lugar, tá, é uma região muito antiga, então tu tem ali características bem dominantes, tá? Ela foi dominada pelos impérios também persa e turco. O que que acontece nesses impérios aí, tá? Eles dominavam essa região, então não tinha os países que a gente conhece hoje, eram impérios, né, relacionados a isso. Só que esses impérios a gente viu que, nas aulas de geografia e história também, principalmente, que a Primeira Guerra Mundial, ela marca o fim desses impérios, tá? Império turco otomano e outros impérios, tá? O Império Russo, por exemplo, entre outras coisas, tá? Então ele vai acabar com isso aí. Essa região, esses impérios, eles sofrem muito com essa Revolução Industrial, né, que estava acontecendo na Europa ali um pouco antes da Primeira Guerra, tá? Então com a expansão da Europa, né, com esse consumismo aí da Europa, com essa produção da Europa, esse império turco, ele acaba se aliando à Alemanha. Lembra? A Alemanha, ela fica sem grandes territórios para poder escoar a sua produção, né? E a Inglaterra e a França, então, incentivam esses, sabendo dessa questão aí que o Império Turco otomano estava aliado à Alemanha, então a Inglaterra e a França acabam incentivando algumas tribos a se revoltar, né? E aí depois com o argumento de que, olha, quando acontecer isso, né, depois que se dissolver esse império, vocês vão ter o território de vocês, vocês vão ter, então, o país de vocês, né? Então muitas dessas tribos acabam entrando em choque aí para construir seus próprios estados, né, seu estado-nação, tá? Quais são os países que não surgem a partir disso aí? São dois, né, basicamente. Então nós temos a Turquia, né, que é a parte bem mais ao norte aqui, né, vai aparecer para vocês, né, no nosso mapa, que já era a capital, vamos dizer assim, do Império Turco, e Israel, que Israel é depois, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver isso direitinho. Então, olha aí, ó, está mostrando para vocês o mapa, né, dessa região, né, dessa região pivotal, de como ela está hoje, tá, gurizada? Então nós temos aí configuração de vários países, nós temos o Irã, nós temos o Afeganistão, né, a própria Arábia Saudita, entre outras coisas, né? Então, se a gente pensar nessa área, ela é uma área, né, uma grande, de grande importância histórica e geopolítica, a geopolítica a gente vai ver por causa do petróleo, tá, meninos e meninas? Vamos passar mais um aqui, então. Olha só, dentro dessa diversidade étnica, então nós temos várias questões relacionadas a isso. Primeiro nós temos Turco, né, é quem mora na Turquia, gurizada, não dá para dizer, chamar eles de árabe. O Turco é da Turquia, que nem brasileiro, é do Brasil, certo? Então não dá para chamar eles dessa maneira. Os Persas, né, que hoje estão no Irã, eles são muçulmanos chiítas, eles descendem dos chiítas, a gente já vai ver o que é essa questão dos chiítas, aliás, a gente já viu em aulas anteriores. Hebreus, que são os judeus, né, que estão, então, no Estado de Israel, e aí nós temos um povo, né, uma nação bem forte, que são os curdos, né, um povo sem pátria, né. Qual que é o problema relacionado a esse povo, né, que eles querem justamente um local deles é por causa da quantidade de água, né, a água que irriga o Oriente Médio vem justamente dessa região aqui, onde nós temos os curdos, né. Nós vimos na aula lá da Primavera Árabe sobre a relação aí do Estado Islâmico justamente nessa região aqui, nós temos muita água, certo? Outra questão, e aí entramos na questão do árabe. O árabe, tá, gurizada, como mostra o mapa aí para vocês, é quem mora nessa região, ó, então quem está na Arábia Saudita, Jordânia, Síria, né. Então essa galera é o árabe, é quem mora nessa região, né, fazendo mais genérico, né, tu tem o árabe da Arábia Saudita, tu tem o árabe da Síria, tu tem o árabe do Iraque, certo? Dentro dessa concepção aí, tá. Importantíssimo, outra coisa importante que vai surgir é que é o berço das três maiores religiões aí monoteístas que nós temos. Judaísmo, cristianismo e islamismo, tá, gurizada. Então nós temos essa configuração, ó, está mostrando aí para vocês as imagens, né, de cada um, a imagem do cristianismo, né, com aquela cruz, né, aquela questão, do judaísmo, né, a estrela de Davi, né, a concepção entre o feminino e o masculino, e a crescente, né, e a lua crescente, e essa estrela que são símbolos, então, do islamismo, tá, gurizada. Importante a gente salientar, dentro do islamismo, então, nós temos duas, duas, uma divisão bem clara, nós temos os xiítas e os sunitas, tá. Quem são os xiítas, né? Quando Maomé veio à terra, que é o grande profeta, né, ele vem à terra, deixa, né, as sunas, ele deixa toda aquela escritura, e aí ele morre e não deixa uma semente fértil. Quem é a semente fértil que se diz, né, no islamismo, tá, é homens, certo, ele não deixa, então, um descendente homem, só descendentes mulheres. E aí, então, ele divide. Tá, então nós deveríamos ser xiítas, então nós deveríamos seguir, né, a linhagem. Primeiro cara que surge é o Ali, certo, que era genro, né, de Maomé, acaba se casando com a filha, né, do Maomé, então ele se diz, né, eu sou o pertencente dessa questão. Então, vão seguir aquilo que eu estou falando, porque eu sou o descendente de Maomé. Só que, ao mesmo tempo, surge os sunitas, né, que são aqueles que seguem as sunas, que seguem as escrituras. Olha, se nós não temos configuração direta, né, essa relação direta de consiguinidade, então nós vamos para as escrituras. Então, xiítas e sunitas são essa divisão. Os xiítas são menos, né, em torno de 10 a 15% desses islâmicos, né, e os sunitas são os outros, tá, então eles são um pouco mais abertos, os sunitas, eles têm uma reflexão um pouco diferente das escrituras, tá. Só que a gente não pode pensar que os xiítas são mais radicais. Não, tu tem radical tanto nos sunitas quanto nos xiítas. Eles tendem a ser um pouco mais radicais, porque eles recebem aquela palavra, né, de uma única pessoa, né, de um único profeta, tá. Então, lembra disso aí. Xiítas e sunitas, essa é a divisão deles, tá. Os xiítas, eles ficam justamente nessa área aqui onde é os persas, onde nós temos o Irã, depois a gente vai ver que vai dar umas questões aí um pouco diferentes. Vamos passar, então, mais um aqui, slide. O que eu falei pra vocês? Diretamente relacionado ao petróleo, tá. Então, hoje a região que nós temos aí, é uma região que 65% do petróleo mundial, tá, gurizada, sai dessa região. E a gente viu que até a década de 70 ali, o grande motor, e até hoje, né, o grande motor que impulsiona as economias, né, da questão energética é o petróleo. Então, essa região vai ser importante, vai ser uma região pivotal pro mundo, né. Então, nós temos países muito ricos e também muito pobres, né. Essa desigualdade social da região também é muito relacionada a essa questão aí do petróleo. Não só do petróleo, mas do poder, né, de segurar aí o petróleo, tá. Concentra, então, maior número hoje de conflitos, tá, gurizada. É conflitos pequenos ou conflitos grandes, entre outras coisas. O que que acontece? Antes, então, da década de 70, tá, gurizada, nós tínhamos essas empresas aqui conhecidas como as Sete Irmãs, tá. Elas que faziam a prospecção do petróleo, elas que retiravam o petróleo, elas que dominavam aí o mercado do petróleo, tá. Das reservas petrolíferas, aquela coisa toda. A partir da década de 70, um pouco antes da década de 60, cria-se, né, na década de 60, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá. E aí começa a ter essa organização, né, dos países, propriamente dito, pra dizer, não, pra que que serve a OPEP, tá, vai aparecer ali, pra regular um cartel, pra dizer, não, vamos vender a X o petróleo, né, e ganhar em cima disso, tá. Então, elas que faziam, elas que faziam essa prospecção, né, ditavam o valor do petróleo e justamente, se a gente observar, são empresas dos países, né, de primeiro mundo, os países desenvolvidos. Então, óbvio que elas vão fazer justamente essa relação. E aí eu trago pra vocês, já trouxe aqui uma vez essa tabela, né, a quantidade, né, da reserva, justamente a Venezuela, né, o país que mais tem reservas. Depois vem, né, a Arábia, Arábia Saudita, o Irã, Iraque, né, Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, né, entre outros. Mas tu vê que a maioria dos países que estão ali são países do Oriente Médio. Como eu falei pra vocês, ó, justamente um gráfico aqui em pizza pra mostrar a quantidade, né, desse petróleo que é colocado no mercado, né, e o Oriente Médio fica aí com 65%. América Latina, ó, mesmo sendo da Venezuela, fica com 13%, bem menos, né, dentro dessa ótica aí, tá. América do Norte, ó, se juntar América do Norte e América Latina, né, dá aí 16,5%, não é, grandes reservas aí, tá. E a ex-União Soviética, né, queria, toda aquela questão da Rússia, chega aí a 6,2%. Então é bastante até, se a gente parar pra pensar, um país aí relacionado a isso, tá. Então lembra disso, prospecção, né, as sete irmãs dentro dessa ótica aí. Vamos passar mais um aqui. E aí entramos nos aspectos humanos, tá, gurizada. Não é porque tem grande proporção, né, grande valor que vai ser, vai ser direcionado à grande população, à grande massa, tá. Hoje nós temos ali nessa região cerca de 300 milhões de habitantes. É um pouco, vamos botar 350? Se a gente pegar aí, o Brasil tem 214, né, milhões de habitantes, dá quase um pouquinho mais, um pouco mais do que os habitantes do Brasil. Uma região inteira, né, tem relativamente uma quantidade aí de habitantes expressiva aí também, tá, gurizada. Nós temos os países ricos dentro dessa região aí, né, estão localizados justamente no Golfo Pérsico, porque além de vender, prospectar esse petróleo, o Golfo Pérsico também escoa esse petróleo, tá. Nós temos ali o Estreito de Ormus, né, que vai ser a passagem aí desse petróleo. Então fica dentro dessa questão aí. Recebe muita, muito imigrante, tanto das regiões da Ásia, né, como do norte da África, entre outros, tá. E aí nós temos a Síria e o Iraque, né, como locais aí que estão expulsando as pessoas, né, por causa das suas guerras, né. O Iraque, depois da queda do Saddam Hussein, com a entrada dos Estados Unidos, né, expulsou muita gente, as pessoas saíram, o país entrou em declínio, aquela coisa toda. A Síria também a gente viu, né, o Estado Islâmico, né, fazendo grande força ali sobre essa questão aí, tá. Primário, né, dentro dessa questão aí da produção primária, a gente destaca a pecuária, né, principalmente a transumância. Eles levam os animais no frio para os locais mais baixos, né, mais quentes. No inverno, que é um inverno, né, rigoroso, eles trazem para o local mais quente. Quando nós temos o calor, eles sobem as montanhas, justamente para ter aí essa regulação térmica, né. Destaque, então, para Israel, com os kibbutz, que são fazendas, né, dentro dessa ótica relacionada à questão do povo israelense. Secundário, nós temos a petroquímica, né, e aí dentro disso nós temos os sheiks, né, os sheiks árabes que detêm essas questões aí do petróleo. E o terciário, muito forte, o turismo, e eu trouxe justamente isso, né. Nós temos Dubai, olha que lindo Dubai, né. Dubai, para vocês terem uma ideia, aqui a foto de satélite, vai mostrar para vocês. Essa é uma foto de satélite, em poucos anos eles duplicaram a sua costa, né. Eles fizeram aí essa questão aí da implantação de uma nova costa, né. Olha que lindo isso aqui, né. Tu tem uma entrada aqui, os sheiks, então, moram ali, as grandes pessoas moram ali. Eles fazem o mundo inteiro, né, o planeta inteiro de forma de ilhas, né, ilhas artificiais, óbvio. E também destacamos, olha, de novo, aqui uma foto de Dubai, essa é uma foto noturna, né, olha que riqueza, que pompa que tem ali, né, as luzes, né, barcos, iates. Esses iates devem ser... Bom, eu não sei, sinceramente, não conseguiria quantificar o iate desses, né. Não é algo que eu consiga mensurar, né. Então, são... O berço hoje da riqueza que nós temos é justamente Dubai, né, com essa proposta de ter, né, uma capital do turismo, capital econômica, né, mundial, aquela coisa toda, né. Vamos passar, então, mais um slide? Olha só, como eu falei pra vocês, né, em 1960, então, cria-se a OPEP, né, pra praticar esse cartel, tá, gurizada? Pra praticar esse cartel, dizer, olha, as sete irmãs, não, né, essas empresas aqui, que são chamadas as sete irmãs, não estão pagando justo pra nós, então a gente vai, né, fazer essa questão aí, né, criar a OPEP justamente pra regular o preço, né, pra praticar esse cartel, ó, tá, sei lá, 50 dólares o petróleo em qualquer lugar do mundo, vai estar o preço mínimo é esse, tá, por menos que tu consiga tentar negociar é esse aí. Então, ela produz hoje de 40% do petróleo extraído no mundo a 70, né, produz 40%, e 70% desse recurso que é exportado passa por ela. Então, é muita coisa, ela detém aí grande parte desse mercado do petróleo, né. Em 73, então, nós temos a crise do petróleo, né, onde nós temos a nacionalização dessas reservas petrolíferas, né, os países dessa região entendem, né, que os Estados Unidos estão tentando forçar algumas coisas, e aí nacionalizam, então, essas reservas, tiram essas sete irmãs do poder e colocam, tá, pra você ter uma ideia, em questão de poucos meses, né, ficou quatro vezes mais caro o petróleo. Se fica quatro vezes mais caro, é no mínimo quatro vezes mais caro pra mim adquirir os seus produtos, né, seus derivados. E aí vai dar uns problemas sociais, a gente já vai ver aqui durante a aula, tá. Então, o escoamento, como eu falei pra vocês, é basicamente pelo Estreito de Hormuz, né, controlado pelo Irã. Então, o Irã também tem essa relação, tá. E aí eu trago pra vocês, né, a imagem aqui do Estreito de Hormuz, né, Golfo Pérsico, aqui nós temos o Kuwait, né, relacionado. Aqui tá o Estreito, quem domina isso aqui é justamente o Irã, né, que fica dominando essa região aqui, tá. Se ele quiser simplesmente dizer, olha, não vai passar mais nenhum navio, ele simplesmente pode interromper. Então, fica com essa carta na manga aí relacionada a isso, tá, agulizado. Algumas imagens, né, uma da Veja, né, da revista Veja, sobre essa época, né, uma arma decisiva na guerra, o petróleo, né, mostra ali justamente sheiks árabes, né, com petróleo ali, uma bomba de combustível, né, mostrando todo o seu poderio. E a imagem da OPEP, né, o símbolo da OPEP, eu acho importante a gente ressaltar esse símbolo. Quando aparece, a gente tem que saber o que que tá rolando, tá, agulizado. Então, essa é a relação aí que nós temos. Vamos passar mais um? E aí nós temos algumas questões de geopolítica. Primeira, tá, nós temos a questão da Palestina, né, a questão do Estado de Israel. Nós temos aí o conflito entre os judeus e os árabes palestinos. Lembra, a árabe pode ser de qualquer lugar, então esse é os árabes da Palestina. Com a, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma questão relacionada, certo, do movimento sionista, que era, que foi defendido, né, pelo resto do mundo, justamente pra tentar ajudar esses judeus, né, pô, os caras não têm pátria, né, sofreram tanto com a Segunda Guerra Mundial, né, toda aquela violência, né, então cria-se o Estado de Israel, tá, agulizado. E aí, o que que entende esses, esses, esse pessoal árabe, né, pô, é um posto avançado dos Estados Unidos, né, então eles já ficam tudo meio, em alerta, vamos dizer assim, tá, relacionado a isso. E aí tu vai ter algumas guerras, tá. Dentro dessa guerra, a que mais teve crise pra nós foi essa guerra do Yom Kippur, tá, a gente vai ver aqui daqui um pouquinho sobre isso aí. A Palestina hoje, né, ela luta pelo reconhecimento do seu Estado independente, como se fosse uma nação, tá, e passa por uma disputa, né, do entorno da cidade de Jerusalém. Lembra? Jerusalém é um ponto vital pra essas três grandes religiões, tá. Então é um ponto turístico, religioso, sagrado pra essas três religiões, né, como a gente já tinha falado, tá. Quer saber um pouco mais sobre a guerra do Yom Kippur, né, não vou me estender muito aqui, eu trouxe um QR Code, tá, aponta aí a tua, teu celular, né, dá pausa se tu tiver no YouTube, mas agora nas aulas da TVE, dá uma, 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 um, com a tua câmera, aponta aí, certo, que vai te direcionar aí pra que que foi essa guerra do Yom Kippur, tá. É importante aí tu dar uma lidinha sobre isso aí. Áreas de tensão, tá, então nós temos a evolução desse território de Israel, tá, agorizado, nós temos a evolução. Em 46 nós temos a fixação desse, desse território aí. Já em 47, ó, ele já, com, fragmenta, né, o estado da Palestina em dois, né, a faixa de Gaza e a Palestina. E aí, a partir daí, a guerra dos seis dias, por exemplo, né, que foi uma delas, aí a gente já vai ver, a expansão maior aí que nós temos de Israel. Em 2011, a partir de 2011 até agora, nós temos justamente essa configuração, a faixa de Gaza bem menor, né, a Palestina também, super reduzida, justamente por essas, esses assentamentos, né, de israelenses, né, nos territórios. Os dois estão certos, vamos dizer assim, tá, só que teria, tem que, é uma questão aí que tem que preservar muita paz, né, aquela coisa toda, né, teria que ver uma, um direcionamento, né, pra que todos eles tenham, tenham direito ao território. Vamos passar mais um aqui? Olha lá, ó, formação, então, de Israel, 47 e 48, tá, falei pra vocês ali, a questão do, do relacionado a isso. O que que acontece em 56, né, Nasser assume o Egito e ele nacionaliza o canal de Suez. Gurizada, o canal de Suez, pra vocês terem uma ideia, representa 15%, né, o local, o trajeto, né, de 15% da economia mundial das exportações, certo? Então, tu vai comprar alguma coisa, hoje, 15% do que se compra, né, do movimento mundial, passa pelo canal de Suez, tá? E ele, nacionalizando isso, então, ele tem poder sobre esse canal, consegue cobrar ali, um, 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 um dinheiro, tá? Em 67, então, tu tem essa guerra dos seis dias, né, a maior alteração de, de, das fronteiras de Israel. Olha aqui, ó, Israel pega justamente essa península de Sinai, tá, gurizada, que era uma região que, que Nasser, né, ele, ele, ele nacionaliza, entre outras coisas. Em 73, né, os árabes como um todo, tanto o árabe do Egito, quanto o árabe da Síria, eles atacam, então, os judeus. E aí, eles entendem que os judeus estão fortes, né, não conseguem via, via, é, força bruta, eles fazem, né, aquele problema do petróleo. Aqui vai aparecer pra vocês, até uma, uma chargezinha, né, a nacionalização do petróleo, e aí eles controlam a relação disso aí, né, essa charge mostra bem isso, né, os países, né, Estados Unidos, né, dentro dessa área. Então, tu tem aí, o que que acontece também? Suez passava o óleo por ali, o petróleo também passava por ali. Então, se o Nasser controla aquela região, então, ele vai dizer, ó, vai passar aqui um navio por dia, ou quantos navios ele quiser, ou nenhum navio também. Então, eles tentam controlar essa questão aí. Vamos passar mais um aqui? E aí, o que que acontece nessa época aí? Nós estávamos vivendo, né, a Guerra Fria, entre outras coisas, né, e o movimento de crescimento, ele era fomentado, né, pela energia do petróleo. Se eu não vou ter dinheiro pra comprar o petróleo e manter a sociedade, então eu vou entrar em colapso. Justamente no, na área capitalista, estava tendo uma coisa chamada keynesianismo, que é o bem-estar social, e eu trago pra vocês, né, um QR Code sobre o keynesianismo, falando sobre ele, né, sobre esse bem-estar social. Olha aí, ó, tá mostrando pra vocês, o QR Code, vai lá e dá uma lida, isso é importante, muitas vezes aparece na tua aulinha. E aí, então, surge, né, dois, dois, dois atores, né, vamos dizer assim, Margaret Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, com essas medidas de austeridade, retirando, né, o governo, a força, vamos dizer assim, do Estado, e deixando tudo ao, 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 ao prazer, tá. Então, ó, se tu tem dinheiro, tu paga, se tu não tem, aí é problema teu, o Estado não vai ter muita relação com isso, tá. Nos Estados Unidos, no Brasil também, nós temos a questão relacionada a isso, tá. O milagre econômico, ainda estava rolando essa ideia do milagre econômico, tá. As dívidas foram lá pra cima, né, o Brasil não conseguiu juros altos, tá. Vamos passar só mais um aqui, falando, então, relacionado a, a essa questão, hoje, né, nós tivemos algumas políticas, né, e algumas guerras, uma delas sempre é relacionada, sobre os extremistas, né, que é o pessoal ali da libertação de Palestina, eles não têm arma, pra vocês terem uma ideia, eles acabam tocando, o que, pedras nos tanques, israelenses, tá, isso é chamado de entifada, tá, gurizada. Hoje, então, a aula foi bem densa, tá, gurizada, a aula foi bem densa, foi muito pesada, tá, meninos e meninas, vamos ficando por aqui, lembra, tá, tem problema, quer rever a aula, vai lá no YouTube, e partiu passar. Música Música Legenda Adriana Zanotto